Galera, é o seguinte, hoje, corrida... Corrida não, pô. Corrida proibida, eu tô vacilando aqui, mano. Vamos lá, de leilão. De leilão, classe A, mano. Na verdade... O que? Fica aqui, só tô aí. Vamos lá, classe A, classe A. O carro que cai, todo mundo vai pegar o mesmo carro, né? Pra ficar equilibrado, todo mundo, e cada um vai fazer só tunais, beleza? Lembrando, pode trocar a tração, pode trocar a motor, só não vai valer o 2JZ, mano. Porque querendo ou não, o 2JZ, ele é muito apelão de todas as classes. Apesar que todo mundo pode colocar o 2JZ, mas não vai valer o 2JZ. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, mas vamos ver aqui. Corrida proibida, parou aqui. Eu fosso a najei, né? Esse aqui mata. Carrega. Caramba, BMW M8 é 10 milhões? Então, ela custa 40 mil, né? Nossa. Focos RS 2017. Aí, Eric, que papo. É. Carrinho legal, vamos lá. Esse carro é bom. É bom, na classe A, beleza? Bora. Ó, todo mundo turnou os carros aqui, vamos embora, hein? 1, 2, 3. Saiu o Minho Coelhinha ali, saiu o Pica ali. Meu Deus do céu. Ah, eu vou também, o carro do Coelho tá coxo. Caramba, o carro do Coelho tá coxo. Poxa, vocês não veem do coelho, eu não. Ah, viu, meu Gabriel, o carro da Pica, Pikachu, Pica, 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 Pica. A Pica, Gabriel, acelerado na frente ali com vantagem. Pica, Gabriel, é foda. É. Pica, Gabriel, pô. Eu falei, Capriel? Não, Pica, Gabriel. Eita, mano. Mano, o Boa Gabriel tá muito na frente, coelhinho lá pra trás ali. Lá vai ele com vantagem, mano. Ele é tricotando todo mundo ali. Olha, o carro dele é coloridinho. Olha lá, é preto com amarelo, amarelo com preto. Virou preto, virou amarelo. Ele tá lá, passou o Boa Gabriel. Eric, Flo e Dom Fênix. O carro dos Cheetos contra o Gema de Ovo. Um, dois, três. Saiu o menino, o Cheetos na frente ali. Lá vai o Boa Gabriel. O Dom Fênix recuperando ali. Opa, passou na frente do Eric, Flo ali. O Dom Fênix vindo atrás ali. Deu uma desgovernadinha, mas tá aí na linha. Vai na nota. Lá vai o menino Eric, Flo na frente acelerado ali. O menino Dom Fênix vindo atrás tentando recuperar ali. Não consegue. O menino Cheetos jogou pra frente, pegou a Batata Ruffles. Lá vai. Ai, quase que bateu na arma do Dom Fênix. Foi a paragrama. Quase foi a paragrama ali. Virou o corretor de grama. O menino Cheetos na frente ali, acelerado. O Eric de lado ali. Ixi, jogou de lado. Olha, o que é isso? Dom Fênix vindo ali, vai pegar. Meu Deus do céu. Rachado. Tá rachando, tá rachando. Vai passar, passou. Eric, Flo ficou na frente, mano. Foi quase, velho. Outro carro pica aqui. Vamos lá. Gastrite. Ah, não. Gastrite pode mudando, pode mudando. Em defesa minha, o meu carro tava programado pra rally, tá? Não era pra estrada. Relaxa, relaxa. Um, dois, três. Saiu o pica na frente. A pica ficou pra trás ali. Menino Ghost, acelerado na frente. Ghost, a pica tá atrás de você. Cuidado, hein. Lavar o menino Ghost, acelerado na frente aí. Menino Pikachu vindo atrás, acelerado, tentando recuperar. Não sei o que. O Ghost tá correndo do pica ali. Olha o do Ghost, velho. Que candinho. Nossa, olha lá a rodinha dele. Da pica quicando a rodinha do Ghost. Tá com medo do carro da pica. Lavar o menino Ghost. Nossa, a pica passou na frente. Lavar o Pikachu, acelerado ali. Menino Ghost vindo atrás, tentando recuperar. Não consegue. Menino azul pra frente, pica atrás. Opa, mentira. Ghost vindo, acelerado ali. Tentando recuperar. Menino gacete, acelerado na frente ali. Fez a curva certinha. Vem ele voado ali. O cara também é preto, é amarelo. É amarelo, é preto. Ele vai de duas cornas. Vai ele, menino gacete na frente. Pikachu! Passou o Pikachu. Ah, não. Dá ali, dá ali, dá ali. Dá ali, dá ali. Dá ali, dá ali. Dá ali, dá ali. É, é o Sedex aí. Carro do Bob Esponja e Lu... Olha a placa do Ruanzinho. Olha a placa do Ruanzinho. O que que tem a placa do Ruanzinho? Deixa eu ver. É muito safado isso. Vai, Luke. E aí, ó. É treta, hein, mano. Toma que o Luke ganha esse negócio. Eu vou deixar de ser bobo. Um, dois, três. Lá, vá o menino Ruanzinho. Acelerou. Passou, não passou. O menino já vai Tirica na frente. Seu carro verde ali, mano. É o Plankton. Plankton, Lula, Molusco. Mentira, Lula, Molusco. Não, Bob Esponja. Lá, vá o menino... É o mesmo do universo. Lá, vai ele. Já vai Tirica. Acelerado, hein. Vamos ver ali. Vai fazer a curva. Fez a curva. Eita, mas o Ruanzinho vindo ali. Fez a curva certinha ali. Lá, vá o menino. Matou ali. Matar o verde. Verde é mato. O mato é agro. Lá, vá o menino Gastrite. Ô, que gastrite. Já vai Tirica. Meu Deus do céu. Perdi os carros. Eita, lá vai o Ruanzinho. Passou a voada ali. Acho que é baixo. Já vai Tirica na placa do menino Ruanzinho. Passou. Mudou. Foi. Passou. O Acedex 2, mano. Errei a curva. Tá bom. É, errou. Ele devia ser desclassificado, né? Cortou, dá os crufas lindas ali, né? S1000. Aquele acorninho lá, S1000. Vamos lá, hein? Luke e S1000. Ambos os carros com o body kit ali, cabuloso. Um, dois, três. Eita, mas aí o carro apareceu na frente. Aí você não tá vendo, não. Lá vai me arrastando tudo ali. Menino S1000 na frente. Luke vindo atrás tentando me recuperar. Passando ali. Meu Deus do céu. Pegando o vácuo do menino S1000. S1000 na frente ali, acelerado. Lá vai o Luke tentando vir pegar ali. Pegando o vácuo. Vai, vai frear. Não vai frear. Freou um. Freou outro. Eita, na traseira do... Olha a curva. Menino... Ai, Luke foi lá pro meio do mato ali. O S1000 continuando na frente ali. Pegando sua vantagem. O S1000 tentando me recuperar. Passou pra ali na pista. Tá vendo ele. Menino S1000 acelerado da frente ali. Vai fazer a curva pra esquerda. Fez a curva sensacionalmente sensacional. Foi um pouco pra direita. Mas lá vai ele. Olha o bote. Cuidado. Passou. Lava o S1000 acelerado. Menino Luke ficou pra trás. O S1000 passou. Virou de lado. Virou de costas. Passou de lado. Meu Deus do céu. Menino S1000 passou voado ali. E o Luke foi eliminado. Agora é a Tia Tio Linda contra o HSP. HSP e eu. Perigoso. HSP. Eu tô aqui. Autógrafo. Urbora. O pior que eu tava tirando foto mesmo. Vamos lá. Corre pra nós aí. Coelhinho. Aí. Prepara. Um. Dois. Três. E os dois saíram juntinhos. O HSP deu uma fisgadinha na frente. O Lodge tá indo atrás de vozinha. Pegou o vácuo. Tá tentando dar o X. Mas tu consegue. Tá lado a lado. Lodge da esquerda. HSP na direita. Tem toda o X. E perdeu o controle. Na frenagem. Ah! Véi. Acertou o pau. Não foi brincar com o abelanhador. Ah, mano. Aí pegou. Me senti prejudicado, hein. Nem vou falar o resto. Nem vou falar o resto. Me senti prejudicado. Único de silêncio para o Lodge. Ah, velho. Tem um derrota dois aqui na frente. Sabe o que é foda, véi? E ainda faltando pirueta. Esse carro vai dizer... Esse espeito dessa mulher que pesou aí, véi. Na moral, véi. Bora. Cadê o Lodge? O Lodge, bola aqui. E o TAM, 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 TAM. Já era. Vamos lá, galera. Infelizmente, foi triste. Vamos para o próximo aí, que é o menino que passou. Foi o Bo Gabriel contra o Eric Flow. Foi o Eric Flow. Contra o Eric. Vai lá. Bo Gabriel, Eric foi. O Lodge foi prejudicado pelo seu próprio bracinho de dinossauro. Pois é, Lipe. Pelo menos eu estou participando, né? Caralho. É gratuito, hein? Ah, mas é o dono do vídeo e tem que participar, né? Eu vou defender o Lipe. Valeu, Guilherme. Obrigado por seguir, galera. Lembrando que a gente está fazendo live na Twitch, tá, mano? O Lipe estava me zoando aí, mas é brincadeira. Vamos embora. Cheetos contra... Deixa eu ver o que é isso aqui. Pode pintura, não trocou, não. A menina é da cara feia. Vamos lá. Um, dois, três. Saiu o cara feia na frente. O Cheetos vindo atrás ali. Meu Deus do céu. Lá vai ele. É Fandangos. O cara feia na frente. Menino Cheetos vindo atrás. Ele ainda não tentando passar. Ih, foi para o meio do mato. Nossa, virou capinador agora, hein? Cortador de grã. Menino Cheetos. Lá vai o Bo Gabriel na frente. Acelerado ali. Menino... Eric Flow vindo recuperando ali. Pegando um barco. Meu Deus do céu. É o Coelhinho do Nato tocando ali. Ele está catando matinho. Lá vai o menino da cara feia. Eric Flow vindo atrás ali. Nossa, mas o Eric Flow agora parou. Agora não é corrida proibida, não. Agora é rali. Lá vai ele. Bo Gabriel acelerado na frente. Ele foi embora, mano. Acelerado ali. Ganhou com a larga. Ganhou não. Pode ser que ele caia ali. Vai que ele... Larga vantagem. Passou, mano. De larga vantagem aí o menino Bo Gabriel. Pode falar, Lá. Isso aqui é homem, tá? Gastrite versus Ruanzinho. Vamos lá. Vamos um pouquinho para trás, Ruanzinho. Vai dar Portugal, hein? Aí. Bob Esponja versus Pikachu. Um, dois, três. Eita. Bob Esponja e Patrick saíram na frente ali. Menino Pica está vindo atrás do Bob Esponja. Lá vai ele acelerado ali. Tentando recuperar ele. Passando ali. Vai dar o X. Não dá o X. Será que vai dar o X? Não deu. Ai, 4 que bateu na corda. Mano, está vindo. Está bem legalzinho os dois ali. Acelerado ali. Meu Deus do céu. Bem disputado ali. Menino Bob Esponja na frente. Passou agora o X. É o X do Pica. Lá vai o Pica na frente ali. Menino Brunzinho na frente. Tentando recuperar a corda. O X. O Bob Esponja fechou, hein? Meu Deus do céu. Bob Esponja ali. Acho que afogou, hein? Menino Gassete vindo acelerado ali. Meu Deus do céu. Agora a Pica está avançada. Lá vai. Eita. Foi o Pico Mato. Lá vai ele. Meu Deus do céu. A Rôzinha vai passar. 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 Não passou. Não passou. Não passou. Não passou. Não passou. Não passou. Na minha tela não passou. Eu estava aqui na pista. O Gassete subiu a rampa primeiro, mas o Azulzinho passou na frente nas bandeirinhas. Para mim foi o Gassete que ficou na frente. Eu acompanhei no drone lá da lado aqui. Foi o Gassete. Na minha tela deu o Gassete, mano. Então você deixou o Gassete. Na minha também deu o Gassete. Vamos lá. É. A subida rampa foi uma coisa. É Hs1000 e quem? Hs1000 e HsP. HsV. Vamos lá, HsV. Vamos lá. 1, 2, 3. Eita, sal. Os dois juntinho ali. Distracionou um pouquinho. Menino HsV. Lavar o menino S1000 na frente ali. Acelerando igual a moto. Vai ele acelerando na frente ali. HsV tenta recuperar. Como deslarga a distância. 1, 2, 3. Carro de diferença. Lavar o S1000 acelerado na frente. HsV para trás. Olha, tem um carro de polícia ali, velho. Meu Deus do céu. Ai, HsV foi para o meio do mar. Ai, S1000. Ai, não. Então, S1000 foi lá. HsV está vindo. Vai dar o X. Será que não vai dar o X? Meu Deus do céu, está vindo os dois do lado do outro ali. Meu Deus, que disputa. É agora, Gasp. Que disputa. É agora, cara. É agora. É agora. Ai, deu mó. Lavar o menino S1000 na frente ali. Acelerando ali. Meu Deus do céu. Ganhou com larga. Não, larga é vantagem não. Que quase foi o meu patrinho. Ele recolheu para não bater. Ele recolheu para não bater. Aqui para mim. Deu a HSP, hein. Não, mas beleza. O negócio está complicado aí, mano. Ele foi cavaleiro nessa daí. Vamos lá. Olha lá. O Lipe está lá. Deu o Gastrite por um para-choque. Olha o fiscal aí. Vamos lá. Agora é os três, né. Gastrite, S1000 e o menino... Jaguatirica. Não. É o Boa Gabriel. É cara feia. Boa Gabriel. Caralho, Boa Gabriel na final. Caraca. Bora, Gabriel. Liga esse carro aí. Não dá com o Boa Gabriel, não? O que você está falando, não? Tem para dinheiro. Se ele não quiser, é o Boa. Ele está usando o dos dois JZ ali, hein. Cuidando, hein. Aí, voltou, voltou, voltou. Bora, bora. Reviveu. Um, dois, três. Lá, vai o Menino Boa Gabriel. Vai, o cara feia, saiu na frente ali. Lembra que eu era lá de três, hein. Mano de Deus. Lá, vai o Menino Boa Gabriel na frente ali. Menino, Eric, Gastrite atrás. Menino, o que que o outro está vindo ali? S1000, mano. Está bem... A polícia está ali, ó. Fiscalizando tudo. Freou o cara feia. Freou. Nossa, mas foi lá no meio do mato lá. Olha aí. Meu Deus do céu. Você nem freou, filho. Mano, a pica está toda. A pica está toda, dá para a esquerda. Foi embora ali, acelerou. Vazou, mas deu direito para a direita. Meu Deus do céu. Nossa, o S1000 portou o fã do mundo. É jogo de entrega. O S1000, por último, ficou em primeiro. Os últimos serão os primeiros, velho. O que que aconteceu com o S1000? Caraca. Tem uma van na pica. Ah, tem uma van, mano. É para a gente não tinha, não. Mano, o S1000 de último foi para primeiro, velho. Foi para primeiro. Misericórdia, velho. Eu esqueci de soltar a embreagem. É, em 23? Ah, aí é. A galera que dá live aqui está torcendo para a pica, velho. Vamos ver. O pica ali, ó. Bora. É na linha, gente. Mas aí o pica está meio para frente. É, pô. Está avançado daí. Está tomando azulzinho demais. Eu não vou falar para quem eu torcendo. Os três são amigos. Vamos embora. Um, dois, três. Lembrando que o S1000 está com um ponto, hein, galera. Se ele fizer de novo agora, acaba. Nossa, o S1000 está cortando todo mundo. Meu Deus do céu. Eita, jogou para o lado ali. Mas é porque o pô Gabriel jogou para a direita ali, velho. Eu vi ele. Não foi intencional, não. O S1000 na frente, ele descelerado. Vamos ver agora a curva dos dois. Dos três. E a curva sensacional, mesmo sensacional. Mas aí o pô, ele quis passar onde não dava também. Eita, lá. Vai ele ali, meu Deus do céu. O S1000 vindo na frente ali. O Gacete vindo atrás. Será que vai conseguir passar, Gatrite? Vai lá. Ah, não vai dar certo, não. Não chega, não chega. Não chega, não. Voltou. 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 Eu voltava a S, hein. O que voltava? Sabe por que que não, velho? Porque o S1000 foi fazer a curva. O bom Gabriel jogou ele para fora da pista. Ele reduziu, velho. É, então... Vai então, vamos fazer de novo. É, só vamos fazer o corte de pista. Ele passou muito fora da pista. Então vai. A galera está recalhando. Olha aí, Rosinha. Olha aí, Rosinha. Sai daqui, Rosinha. Sai aí. Vai, de novo, hein, galera. Vai, calma aí. Ah, vamos lá. Os botes estão piscando. Não, agora quando é para fazer cidade camuflada, não tem botes. Agora quando está atrapalhando. Vamos embora, hein. Um. Vamos esperar essa van passar aí. Tem um bot. Tem dois botes ali na frente. Vamos embora. Um, dois. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vai, vai, vai. Oxe. É, na linha. É um pouquinho para frente o S1000 aí. Está mais para trás o S1000. Eu estou alinhado para mim. Para mim não está. Lembra que os caras têm alinhar o carro na linha branca. Aí. 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 Um. Dois. Três. A van. Saiu os três juntinho. A van atrapalhando. Meu Deus do céu. Ali no país não tem van, não. Caralho. E o S1000 foi prejudicado com a van. Meu Deus do céu. Lá vai o menino Gabriel na frente ali. Menino. Gastrite atrás. E lá vem o bom Gabriel. Ota. O S1000 lá atrás. Vamos ver a curva agora, hein. É a curva dos caras agora. Vamos ver. Eita misericórdia. Olha. Olha o S1000. Vai da street. 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 O cara feio está vindo ali acelerado ali. Menino S1000 tentando recuperar. O Gacete vai passar. Não vai passar. Deu uma totózinha. Deu uma totózinha. Lá vai. Nossa. Que finalzinha. Meu Deus do céu. Olha o S1000 vindo ali. O S1000 vai passar. Menino Gabriel. O S1000 está na frente. Pegando no outro lado. Passou. Passou. Não passou. Passou. Deu bom. Deu bom. Para mim. Deu bom. Deu bom o Gabriel. Na minha tela deu bom o Gabriel. Mas o Boa. Tu parece uma carreta fazendo curva. Não sei. Vai lá de novo. Mas o que carretas do clipe. Um para o Boa o Gabriel. Um para o S1000. Zero para o Gastrite. Vamos ver agora. Quem fizer aqui do Gastrite. Se o Gastrite fizer empata todo mundo. Vai de novo. Vamos embora. Aí. Vamos embora. Um. Dois. Três. Saiu o S1000. Agora o S1000 saiu bem. Na frente o S1000 ali. Largou. Larga. A vantagem de distância dos meninos ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu cabelo só cortando pela. Meu Deus do céu. Mas vai embora. S1000. Você lá na frente ali. Menino. Boa galera tentando recuperar ali. Não. Que é isso. Vindo atrás. A pica vindo atrás ali. Isso ele corre. Lá vem ele. Ele errou. Fregou. Ai caraca. Ah não. Aí. Aí. Vai embora. Vai que você consegue S1000. Vai que você consegue. Aquela hora você conseguiu fazer muita coisa aí. Passar a frente da pica aí. Lá vai a pica na frente ali. S1000 vindo atrás ali. Acelerado. F pica aí. Deu uma broxada. Menino S1000. Tem alguma coisa a dizer? Os telespectadores. Eu vou mostrar nesse exato momento. Achei fácil. Eita. Jogou na roda. A polícia prendeu. Prendeu. Foge. Foge. Foge todo mundo. Foge. 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 Meu Deus do céu. Deixe o like. Se inscreve no canal. Me mataram aqui. Viu no sininho. Valeu. Falou. Fui.